É, DJ Dazinho tá tocando Acho que mama, mama Acho que chupa, chupa Acho que fode Senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, majuca Taca, 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 você tá pra cá Taca, você tá pra cá Ela pata devagar Taca, 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 você tá pra cá Eu sei que tu quer peru, quer peru, quer peru Então toma, toma, então toma Toma, então toma Toma Toma, toma piroca no cu 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma piroca no cu Eita, gíria bolada Bota de poquete Chupa, mama Que a pica enlouquece Mama Tupe Que a pica enlouquece Mama Chupa, chupa Que a pica enlouquece Mama Chupa, que a pica enlouquece Mama Chupa, que a pica enlouquece É, DJ Dazinho Tá, eu tô tanto Acho que mama Mama Acho que chupa Chupa Acho que fode Senta Senta, senta Que senta Que senta E majuca Senta Eu sei que tu quer piru Quer piru Quer piru Então toma, toma, então toma, toma, então toma, toma Toma a piroca no cu, toma, toma a piroca no cu Toma, toma a piroca no cu, toma, 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 toma a piroca no cu Eita, gíria bolada, botadinho em boquete Chupa, mama, quer ficar aí na festa Mama, chupa, que a pica aí enlouquece Mama, chupa, que a pica aí enlouquece Mama, chupa, que a pica aí enlouquece Mama, chupa, que a pica aí enlouquece